O diabo e o cantoneiro irá animar E na sala, vamos afetar O povo, o gica, quem é o que está? Deixam todos bem-vindo a este arraia E viva a Lara Teste! E eu quero ver a animação As nossas apresentações vão começar Arrasca o pé, arrasca o pé no chão Vai começar a animação Arrasca o pé, arrasca o pé Para perfeitar a Copa do São João Para o Brasil Na Copa, vamos todos comemorar Nós sentamos o nosso país Em verde e amarelo Vamos jogar futebol E o futebol vamos gostar Mas nós, atletas Não podiam ficar de fora não Os nossos pequenos Vem, 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 vai começar O mundo vai se soltar E para as nossas crianças da corte E vão fazer uma homagem A nossa país A gente já abatona com o chão A gente já abatona com o chão A animação E aí, gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... E aí, gente, a gente, a gente... E aí, gente, a gente... E aí, gente, a gente, a gente... E aí, 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 gente... E aí E aí, gente... 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 E aí, gente...